Pessoal, mais um videozinho no sul de Minas, agora em Conceição dos Ouros. A rua aqui, no começo da rua, é de Paralha Epípada ainda. Isso aqui quando chove, é um sabão. Esse é o calçamento lá do Nordeste. Pra quem não conhece, agora fica conhecendo Conceição dos Ouros. A ponte só passa no carro de cada vez. Olha o rio, o rio tá cheio. Deixa eu mostrar a ilha aí. Pode ser que o vídeo não fique muito bom, porque o sol tá de frente. O sol tá de frente, é... Brilha muito o foco dele. Brilha muito o horno. Brilha muito o rio. Agora eu vou tirar o outro lado aqui, então... B为 o sol tá de frente, como está um sol. Vão ficar aqui. E aí, vamos lá. Essa cidadezinha do interior Tem umas festas boas Comida típica Da hora Tem um rolê aqui no sul da Trinidad Trinidad Comida no fogão a lenha Comida mineira Já viu a placa já É isso aí pessoal Já apareceu até a placa aí na frente O campo do Jordão Pode ser que não dá pra ver por causa do brilho do sol Já estamos próximo de casa As palmeiras bonitas aqui Dentro da cidade Acabou de parar na preta Que chacoalha tudo Tchau 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 Vamos lá. Olha o pessoal da roça aí andando a cavalo. É, agora se não puder mais escutar a música vai escutar o barulho do motor do carro, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal. Já passamos mais uma cidadezinha do sul de Minas Gerais. Até o próximo vídeo aí. Um abraço para todo mundo.